Alô motorista, herói brasileiro, recebe esse humilde versinho que fiz Homenageando o irmão da estrada e roda do norte ao sul do país Valente soldado que constantemente transporta no peito saudade dos seus Com o coração carregado de amor, com o pé direito no acelerador As mãos no volante, o pensamento em Deus Alô, meus irmãos da estrada que roda do norte ao sul do país Vai o abração de Crione, Barrerito e Mangabinha, o trio Parada Dura Alô motorista, uma boa viagem É o que te deseja este violeiro amigo Que Deus te acompanhe em tua jornada Defendendo sempre de todo perigo Teu ente querido te espera distante Que sejas feliz e não sofra jamais Se alguém te condena por ser mulherento Que estou do teu lado e também te defendo Pois o violeiro não fica pra trás Alô motorista, o Brasil te agradece A cada transporte, a cada viagem O nosso progresso precisa e depende Da tua nobreza, bravo e coragem Eu falo em nome de todos os violeiros Que também viajam pra ganhar o pão Se nos sobra fama, dinheiro e carinho Ganhamos no braço da viola de pinho Que foi transportado por ti, meu irmão Eu falo em nome de todos os violeiros Que também viajam no braço da viola de pinho